Saúde no ar, informação na dose certa. Estamos fazendo um balanço com todos os nossos ouvintes do setor de saúde, entre eles o setor filantrópico que passa por dificuldades financeiras, o que traz um impacto direto para o serviço de saúde. A cada semana, uma Santa Casa é fechada no Brasil. E vamos saber o que isso significa, como manter essas Santas Casas, as perspectivas e também os desafios desse setor. Para isso, conversamos agora com Maurício Dias, ele que é administrador com especialidade em administração hospitalar e sistemas de saúde, secretário-geral da Confederação Internacional das Misericórdias, vice-presidente da Confederação Nacional e presidente da Federação das Santas Casas, hospitais e entidades filantrópicos do Estado da Bahia. Provedor também da Santa Casa de Misericórdia Oliveira dos Campinhos, em Santo Amaro, Bahia. Bom dia, prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes do programa Saúde no Ar. O que compõe o setor de filantropia em termos de números, quantas unidades e como elas estão vivendo hoje no Estado da Bahia? Eu acho que vale a pena começar explicando pra muita gente, pela amplitude da audiência desse programa, explicando o que é filantropia e o que é uma entidade filantrópica. As pessoas confundem, às vezes não têm ideia. Bom, uma entidade filantrópica é uma entidade sem fim lucrativo, que ela pode ser uma fundação, pode ser uma associação, uma Santa Casa. É uma entidade privada, sem fim lucrativo, ou seja, que na sua Constituição já prevê no seu Estatuto que não visa lucros e que torna-se beneficente de utilidade pública municipal, estadual, federal e que, posteriormente, adquire um certificado de filantropia por cumprir regras da filantropia, ou seja, por destinar mais de 60%, o mínimo de 60% da produção dos seus serviços para o Sistema Único de Saúde ou com um percentual também estabelecido em lei de ações de gratuidade voltado para a assistência à saúde da população de forma gratuita. Então, quem cumpre isso passa a ter o certificado de filantropia. Então, tanto faz Santa Casa, como obra social de Irmã Dulce, como Marta Gondesteira, o nome pouco importa, todos são filantrópicos, todos têm a mesma missão social. Isso vem desde... nós somos mais antigos do que o Brasil. A rainha Leonor, em 1498, fundou a primeira Santa Casa em Lisboa. E quando a coroa portuguesa veio para o Brasil, descobriu o Brasil e colonizado... o Brasil colônia de Portugal, aqui fundou a primeira em Santos, em 1529, depois Salvador, que é a segunda. Salvador, portanto, o tempo de existência da cidade de Salvador, 466 anos, é o tempo de existência da Santa Casa da Bahia, a segunda do Brasil. Só que, naquele tempo, a sociedade, de forma desprendida, ela, voluntariamente, através das damas da corte, através de alguns profissionais, doavam tempo e, às vezes, recursos para poder funcionar. É um serviço 100% voluntário. Era a chamada caridade, daí o nome da misericórdia. E ali atendiam com serviço voluntário, faziam acolhimento e o atendimento a vítimas de epidemias, como cólera, a escravos espancados pelos capatazes quando tentavam fugir, e assim por diante. E também acolhiam crianças que nasciam, cujas mães não podiam criar, e abandonavam na chamada roda da misericórdia, que é a roda dos excluídos. Colocava lá a criança e girava a roda, as pessoas nem sabiam quem é que botou lá, as irmãs, as freiras da época, pegavam, acolhiam aquela criança para cuidar. Então, acontece que tudo isso, por incrível que pareça, funcionava bem, tanto que essas entidades construíram patrimônio, tornaram-se grandiosas. E o que é que acontece? Vem o SUS, no período de 1990, com o surgimento da lei do SUS, o Sistema Único de Saúde, e a partir dali o governo diz que quem vai pagar essa conta agora somos nós. A sociedade que antes bancava, parou de doar, parou de oferecer, parou de trabalhar voluntariamente, porque agora tinha o governo dizendo que iria contratar os serviços e remunerar. E aí começou uma nova época, de 25 anos para cá, portanto, onde as pessoas não mais davam trabalho voluntário e as entidades têm que pagar a folha de profissional, de tudo mais. Então, muda o modelo de assistência, também de administrar a saúde, a partir daí do surgimento do SUS. E surge, com isso, um conjunto de despesas e de obrigações que antes não existiam. Só que a lei 8080, a lei do SUS, ao criar isto, colocou lá no seu artigo 26, no parágrafo segundo, de que o gestor teria a obrigação de assegurar a todos esses contratos o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Ou seja, tinha que garantir que o recurso pago à entidade que prestasse o serviço seria capaz de pagar o custo daquele serviço. Só que, na prática, isso não aconteceu. E aí, o que nós verificamos nesses 25 anos, Patrícia, é o setor cada vez mais se endividando e o governo se aproveitando desta missão social do setor para poder gastar menos com saúde e atribuir a responsabilidade para nós. As entidades, elas são muito diversificadas. Nós temos, assim como nós temos vários países dentro de um próprio país chamado Brasil, nós temos o Brasil de São Paulo, o Brasil das outras capitais, o Brasil das cidades grandes do interior, como Itabuna, Feira de Santana, mas nós temos também o Brasil das cidades pequenas, das cidades menores, como Itambé, das cidades pequenas menores, como Serrinha e outras muitas. Então, cada unidade dessas tem um perfil. Existem entidades que, como a Santa Carta da Bahia, como a Monte Tabor, o Hostal São Rafael, como outras entidades como o Hostal Português, que são filantrópicos, cumprem a lei, prestam serviços ao SUS, porém, elas também atendem um grande volume de serviços à saúde suplementar, a pessoas que utilizam os planos de saúde, que têm uma remuneração melhor. Então, essas entidades, elas conseguem um mix onde o SUS é deficitário, mas elas compensam um pouco parte desse déficit, usando o resultado positivo da remuneração das operadoras de saúde, como Sulamérica, Brade, tantas outras aí. Então, elas conseguem um equilíbrio financeiro um pouco melhor do que as que são 100% SUS. Mas, quando se fala de uma entidade como Aristide Maltês, como Martagão Gesteira, como Oba Social de Irmã Dulce, como as Santas Casas de Pequenas Cidades do Interior, como Itambé, como Oliveira dos Campinhos, a nossa, e que, na população, o número de pessoas que possuem plano de saúde representa 2%, 3%, 5%. Portanto, 95% da demanda é SUS, ou 100% SUS. Aí, a dependência financeira é toda do Sistema Único de Saúde. E aí, a gente verifica, para vocês terem uma ideia, nos 25 anos, que se passaram do SUS, a inflação que o IGPM, que é o Índice Oficial de Preços, acumulou nesses 25 anos, foi de 413%. O IGPM acumulado dos 25 anos. E o que é que foi repassado? Não. Nós tivemos um reajuste médio de 93. A tabela do SUS sofreu, nos procedimentos, um reajuste que é equivalente, se fosse aplicar linearmente o que foi passado para alguns procedimentos, equivaleria a dizer, que nós tivemos reajuste de 93 para uma inflação oficial de 413. E, na prática, tarifa de energia, tarifa de água, transporte coletivo urbano, na verdade, subiu 965, 942%. O que é que isso impacta diretamente no serviço, né? Com esse déficit, o subfinanciamento, a dificuldade financeira e como é que essas Santas Casas estão aí resistindo e trabalhando e fazendo esse papel importantíssimo para algumas cidades, até fundamental no atendimento à saúde. Maurício, apesar dessa dificuldade que se coloca aí o setor, há uma prestação de serviço significativa, até para o setor da economia também, em termos de emprego. Queria que você colocasse esses dados, né? Leitos que são disponíveis no setor da filantropia, número de atendimento e cirurgias. Vocês prestam um serviço grande aí. Olha, se formos falar a nível de Brasil, 51% do serviço assistencial de saúde que foi realizado no país em 2014, em 2014 e mantido em 2015, 51% da assistência hospitalar, da assistência à saúde, foi realizada pelas redes filantrópicas, pela rede de Santas Casas e de hospitais filantrópicos. Bom, o que significa dizer? Significa dizer que mais da metade dos serviços assistenciais, hoje, são realizados por nós. Contudo, a lei fala de que nosso serviço é complementar à saúde. Ora, eu até já questiono isso, porque nós já passamos da metade, significa que nós somos o sistema único de saúde, que agora a rede pública, que fica com a metade, com menos da metade, ela é que é complementar a nós. só que, se nós formos para nível de Bahia, esse percentual é um pouco menor, por termos um conjunto muito grande de cidades no interior, e nem todas nós temos Santas Casas, mas, por exemplo, a nível de Bahia, nós estamos com um percentual em torno de 40, 40 e poucos por cento da assistência prestada. Ora, oncologia. As cirurgias oncológicas realizadas em Salvador e a nível de Bahia, 94% das cirurgias são realizadas pela rede filantrópica. 78,5% das cirurgias oftalmológicas para cirurgia de catarata, de glaucoma, recuperação de qualquer, no campo da visão em geral, também realizadas pelo setor filantrópico. 54% dos transplantes. E aí, quando nós vamos realizar a cirurgia de cabeça e pescoço, também, nós estamos com mais da metade. E aí, se formos trabalhar todos esses procedimentos, cirurgias de mama, 46%, nós estamos falando aí de um conjunto de procedimentos importantíssimos. E se a gente se pegar aqui a oncologia, 96% realizado. pelo setor significa dizer que o câncer, essa doença que tantas pessoas já levou e tem levado para a morte, ela não pode ser pensada no tratamento dele sem pensar na sustentabilidade das entidades que prestam serviço nessa área. E se 96% desse serviço de cirurgia são realizados por nós, significa dizer que se esta rede filantrópica não for olhada com o cuidado e com a garantia da sustentabilidade e vier a interromper serviço, seja por falência, seja por falta de fornecimento de medicamento ou por paralisação de profissionais, o que for, significa dizer que as pessoas que deixaram de ser atendidas naquele momento certamente vão acelerar o agravamento da doença e vão à morte. E infelizmente nós não temos culpa disso. no entanto o poder público, a constituição ela é clara, saúde é um direito de todos mas um dever do Estado e se é um dever do Estado é o governo federal, o governo estadual, o governo municipal quem tem que pagar essa conta. O setor paradoxalmente falando, ou seja, justamente é um paradoxo. Sim. Cada ano o endividamento da gente cresce a nível de Brasil, gastamos no ano passado para realizar esse 51% que realizamos, gastamos 24,7 bilhões de reais para realizar esse serviço. O Ministério pagou a essas entidades 14,9 bilhões um déficit mensal, ou seja, faltaram 9,8 bilhões para poder pagar as contas. 9,8 de prejuízo para o setor. Esse, acontece que algumas entidades conseguem por estar na capital, por estar num grande centro, por ter uma sociedade com maior poder aquisitivo, que contribua. Nós estamos assistindo aqui, abamos de ouvir falar aqui, por exemplo, numa mobilização da sociedade para fazer um show beneficente para o Martagão. É lógico que nem toda entidade tem essa oportunidade de conseguir um show e uma arrecadação dessa. Então, algumas pequenas entidades do interior não conseguem essa mesma contribuição e aí ficam mais dependentes do prejuízo. E com mais dependência do prejuízo, elas têm mais dificuldades de ter avanços na gestão. Mas, ainda assim, o setor cada ano aumenta o seu percentual de produção. Porque os privados saem do setor porque não querem mais ter prejuízo, porque visam lucro. E se está dando prejuízo, eles se afastam. O poder público, o governo federal, estadual e municipal, sabendo que a missão social nossa não nos deixa parar, não nos deixa fechar as portas, e a gente fica se virando nos 30, correndo atrás de artista para fazer show, ou a gente fica buscando apoio para não deixar faltar o serviço, pedindo doação. E com isso, a gente está transferindo para nós e para a sociedade a responsabilidade de pagar a conta de um serviço que era do governo. Mas como é que você sintetiza esse ano e que perspectiva você já aponta para o ano que vem? Foi, assim, um ano que poderíamos ter apagado do calendário. Toda a luta do setor para construir conquistas, avanços, para caminharmos na direção da solução dos nossos problemas até 2013, meados de 2014, na época do ministro Alexandre Padilha, até ali, tudo que nós conseguimos conquistar e avançar não se materializou em 2015 ou parou sem ser materializado ou não avançou conforme prometido. Portanto, não tivemos nenhuma conquista, nenhum reajuste, nenhum centavo de reajuste no processo e as inflações subindo, os salários sendo reajustados no DC e tudo mais. Tanto foi um ano terrível que agravou. 219 entidades no Brasil fecharam nos últimos cinco anos. 219. Isso representou menos 11 mil leitos para a sociedade e representou 39 mil pessoas demitidas, desempregadas. Na Bahia, nos últimos dez anos, nós tivemos uma redução de 104 de 108 para 64. Ou seja, uma redução brutal do número de Santas Casas fechando. Então, o ano foi terrível, o cenário não é dos melhores. Agora, o que nós não podemos, e aí é um apelo que eu deixo aqui nas minhas considerações finais para os nossos gestores, para o governador Rui Costa, um homem sensível, sensível para com a saúde, para com o secretário Fábio Vilas Boas, o secretário Zé Antônio e todos os secretários municipais que nos ouvem, é que nós entendemos que os senhores também estão em crise, estão em dificuldade de orçamento, a recessão do país é uma realidade, a arrecadação caiu, entendemos tudo isso e somos parceiros suficientes para construir soluções. Mas, alguma coisa tem que ser feita, tem que ser tirado dinheiro de publicidade, de esporte, do que for, mas tem que assegurar a saúde, porque tudo pode ser adiado para um pouquinho mais à frente, mas com vida não se adia, com vida não se brinca. Então, alguma coisa tem que ser feita, porque senão, mais outras 40 estarão fechando daqui para o fim do ano que vem. A minha Santa Casa, por exemplo, de Oliveira dos Campinhos, enfrenta a maior dificuldade de toda a sua história, não apenas pela crise, mas como, inclusive, problemas gerados pelo próprio gestor municipal local e pela prefeitura local, dificultando o funcionamento da instituição em vez de ajudar. Então, por essas e outras, o meu apelo a todos vocês, com saúde não se brinca. Saúde não tem preço, mas tem custo. E nós precisamos garantir, pelo menos, os custos. Nós não queremos lucro, mas temos que ter o recurso. Não sabemos como vamos pagar décimo terceiro, não sabemos como vamos pagar salários esse fim de ano, porque não temos mais nem capacidade de endividamento em bancos, os bancos já não querem mais nem emprestar, porque as garantias já acabaram e nada está sendo feito enquanto se empresta dinheiro pelo BNDES a 3%, 4% para comprar cavalo e boi de raça e, no entanto, a nós, o que foi prometido e não materializar até hoje foi 14%. Muito obrigada a todos. Um ótimo final de semana e até segunda-feira com muito mais saúde para você. Saúde no ar. Informação na dose certa. Legenda Adriana Zanotto